Olá, meu nome é Danila Leite, sou estudante de Geologia e faço parte de um projeto de iniciação científica de análise de evolução morfodinâmica quaternária dos cordões arenosos do município de Caravelas em torno no estado da Bahia, no laboratório de oceanografia geológica. A área de estudo está localizada no extremo sul do estado da Bahia, no município de Caravelas em torno e o objeto principal de estudo são os cordões arenosos, que estão inseridos, são feições dos terrenos arenosos. Essas feições são comumente encontradas em regiões litorâneas dominadas por ondas, como exemplos de grande parte do litoral brasileiro. De acordo com o Flexor et al, a formação dos cordões litorâneas está mais comumente associada a cristas de altas praias que são sucessivamente abandonadas de acordo com o avanço da progradação. Elas se desenvolveram ao longo de sucessivas variações no nível do mar, que ocorreram principalmente durante o quaternário tardio. De acordo com esse modelo evolutivo, a distância que separa dois cordões sucessivos é em função da velocidade da progradação juntamente com a frequência dos períodos de tempestade, já que nesse período de mau tempo há uma rápida subida no nível do mar, que ocasiou na erosão e posteriormente a formação de uma nova crista de tempestade. Estudos apontam que o aporte sedimentar é um fator muito importante na formação desses cordões arenosos, onde lugares com aporte sedimentar pouco abundante formam cordões estreitos e lugares com aporte sedimentar maior, como exemplo de margens passivas, os cordões tendem a ser mais largos. O sensoriamento remoto da área é feito a partir de imagens de satélite e do modelo de elevação do terreno. Foi possível identificar 391 cordões. Eles estão dispostos desde a linha de costas até a 14 quilômetros para dentro do continente. Através da análise superficial desses cordões, nós podemos observar variações do comprimento dos cordões na espessura, na altura das cristas e na orientação dos cordões em relação à linha de costas principalmente. Também é muito importante observar as expressões de erosão. E todas essas características estão em função dos fatores que eu mencionei no início da apresentação. Sobre o comprimento deles, eles foram encontrados com comprimentos de 400 metros até 8 quilômetros. Os cordões com maiores comprimentos são encontrados na parte central da área, com menores truncamentos entre eles e isso nos dá uma grande pista sobre a orientação dessa antiga linha de costa. Nós podemos separar os cordões arenosos em duas gerações, com os pleistocênicos e os holocênicos. Os cordões pleistocênicos estão nos terraços arenosos, estão mais internos e os holocênicos estão mais externos, mais próximos da linha de costa. Nós vemos uma nítida diferença entre esses dois, não só na textura, mas com uma diferença de relevo, já que o pleistocênico sofreu erosão na última transgressão marinha. E as cristas deles são menos elevadas, então a partir dessa diferença de textura e de relevo, a gente pode separar essa linha. A segunda parte do projeto vai ser somar essas análises superficiais junto com dados geofísicos de GPR. Nós temos três linhas de GPR dispostas perpendicularmente à linha de costa, próxima à Praia de Caravelas. E juntando esses dados, nós podemos fazer uma análise em profundidade e uma análise superficial e ter uma melhor resposta sobre a evolução morfodinâmica desses cordões durante o quaternário. E aí E aí E aí